Mas Jesus Cristo, que não foi fácil não, mas ele teve paciência de pregar o evangelho para mim, porque eu tinha paciência que eu ouvi a pregação do evangelho. Eu queria ouvir, pode pegar ele não, não tem problema nenhum, eu estou aqui para ouvir. Ele pegava, ele consertava ali as televisões, rádio, no ano passado, de uma oficina ali do meu pai, de eletrônica ali, na mostradinha, na cola, ele trabalhava conosco, e ele pegava o evangelho, enquanto estava ali na bancada, consertando a televisão e o rádio, ele pegava o evangelho para mim. Dois anos pegando o evangelho, para que eu, depois de dois anos, me convencesse que Jesus é o que a minha verdade é a vida. E através do evangelho, eu aceitaria Jesus Cristo aqui na terra, através do evangelho, por ser evangelho aqui na terra, eu poderia sim ser declarado salvo aqui, remédio pelo sangue do cordeiro. Foram dois anos de perseverando, perseverando, pegando o evangelho, que é uma passagem muito rica e gloriosa ali em Tito. Glória a seja dada ao nome do Senhor. Em Tito capítulo 3, versículo 9, quem fala ali, às vezes quando nós, as pessoas, rejeitam a pregação do evangelho, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não adianta discutir sobre lei, sobre religião, porque são coisas inúteis e vãs. Vãs, queridos. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, ou nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Mas o apóstolo Paulo fala na lei. A dito a lei, queridos. Dito capítulo 3, versículo 9. A homeragem, depois de uma e outra demonstração, é vital. A homeragem, depois de uma e outra demonstração, é vital. Eu peguei uma vez, peguei duas, e aquela pessoa continua rejeitando o evangelho. Continua rejeitando o evangelho, queridos. Não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer receber nem oração. Veja como é a situação. Mas quando a pessoa quer ouvir o evangelho, quer ficar ali se deleitando na palavra de Deus. Não tem limite para pregar o evangelho, não. Não, não tem limite, não. Se você quer ouvir, nós estamos dispostos a pregar o evangelho. Quantas vezes você quiser ouvir? Se você quiser ouvir, nós pegamos o evangelho. Mas quando as pessoas rejeitam, Aí fica difícil. O apóstolo Paulo, em frente também, oposição. Ele pegava o evangelho, havia rejeição no passado. E cá foi a receita que o apóstolo Paulo disse. Aqui, olha aqui. Tem uma coisa. Dito no capítulo 3, versículo 9. Mas não índios em questões loucas, genealogias e contendas. E nos debates acerca da lei. Porque são coisas inúteis e vãs. Veja que no passado existiam ali os fariseus. Existiam os saduceus. As pessoas que defendiam a lei. Mosaica. E se o povo de Deus, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Fosse discutir. Sob ali, a lei. Sob ali, a lei mosaica. Se fosse discutir. Porque os fariseus, o saduceus, defendiam. A lei mosaica. E por isso havia ali, eles procuravam entrar em contendas ali com o povo ali salvo. Com o povo ali redimido. Deus, Jesus Cristo, que é pregado as boas novas de salvação. O evangelho. E por pregar o evangelho, Jesus foi muito perseguido. Os apóstolos também foram perseguidos. O apóstolo Paulo está aqui falando. Olha, tem um limite de pregação. Tem um limite de pregação. E nem oração. Que situação. Que coisa triste. Você prega o evangelho, a pessoa não querer ouvir a palavra de Deus. Não querer nem oração. Que situação, querido. Mas nós temos enfrentado também situações assim na terra. Em que você quer dizer, olha, eu quero orar por você. E a pessoa dizer, eu não quero não. Eu também. Eu quero pregar o evangelho para você. A pessoa dizer, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar por você. E a pessoa dizer, eu não quero receber oração. Desde o começo da situação, querido. Não é muito daquilo, querido. Mas aí o apóstolo Paulo desce a receita. Olha, depois de uma. E a segunda de uma estação. Depois, na terceira, evita. Não adianta mais. Mas você já tem a sua parte. Ou você não pegou uma, duas vezes. Aquela pessoa perceitou. Mas você já tem a sua parte. Agora, se a pessoa quiser ouvir, não tem limite, querido. Para nós pegarmos o evangelho. E se você quiser ouvir, nós pegamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Infinitamente. Vezes que você quiser ouvir a pregação do evangelho. Não tem limite, não. Quando a pessoa quer ouvir, abrir o seu coração. E deixar Jesus fazer esse milagre de salvação na sua vida. Se você quiser ouvir, nós estamos dispostos aqui para pregar o evangelho. Quantas vezes você quiser ouvir a pregação do evangelho. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Mas quando a pessoa não quer ouvir, o apóstolo Paulo desce a receita. Uma demonstração. Duas demonstrações. Na terceira, evita-o. Glória seja dada no nome do Senhor. E no versículo 11 diz assim. Sabendo que esse tal está pervertido e peca. Nós estamos já em si mesmo condenados. Nós estamos já em si mesmo condenados. Porque ele peca, queridos. Ele já está em si mesmo condenado. Por si só, ele se condena. Nós fizemos a nossa parte. Pegamos o evangelho. Nossos familiares. Pegamos ali e dizemos que Jesus é o caminho. A verdade é a vida. E esse vídeo é público. Eu posto ali no YouTube. Então todas as pessoas da minha família podem ouvir a pregação do evangelho. É livre. Todas as pessoas do mundo inteiro podem ouvir a pregação do evangelho. Agora essas pessoas rejeitaram. Eu lamento muito. Eu não posso fazer muita coisa não. E o que eu posso fazer é o que Jesus ordenou. Pega o evangelho. Aquele que quer será salvo. E aquele que não quer será condenado. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é cumprir a missão pela qual o Senhor. Amém. O Senhor tem o chamado. Que é o índice. E pega o evangelho a toda a criatura. Então essa é a nossa parte aqui na terra. Agora essas pessoas rejeitarem. O que é que eu posso fazer, queridos? Aí me restou o que? Ora ação. Só me resta agora. Ora ação. O que é que eu posso fazer? Por aquelas vidas. Agora é orar. Orar. Para que haja o que? Deus possa lhe convencer. Através do seu santo Espírito. E haja o que? Salvação. Nós familiares. E é assim que nós fazemos. Quando vemos ali as pessoas rejeitando. Dizendo o evangelho. Como aconteceu uma vez. Estava ali Jona Bezerra pregando o evangelho. Pegava ali diante daquele terminado de Jona Bezerra. Quando estava ali com uma senhora ali. Uma senhora ali. Eu não sei. Ela estava ali. Fazia um gesto ali. Como se eu fosse uma pessoa louca. Eu estava ali olhando o seu gesto ali. Com as suas mãos. E eu dizia. Senhor. O que é que eu vou fazer agora? Essa senhora está me chamando de louco, senhor. Fazendo um gesto com as suas mãos. Na sua cabeça. No sentido em que eu estava louco. Por pegar o evangelho ali. Diante daquele terminado de Jona Bezerra. Mas o senhor. O que é que eu posso fazer agora? Eu já peguei o evangelho. Ela não quer aceitar a palavra de Deus, senhor. O que é que eu posso fazer mais, senhor? Aí me veio aquela palavra na minha mente. Ora por ela. Ora por essa vida. Ora por essa vida. Ora. Faz uma oração por essa vida. Quando eu comecei a orar. Aquela senhora se assentei para ouvir a oração, queridos. Olha. No princípio ela me chamava de louco. Mas agora ela estava sentada ouvindo a mensagem. Oração. Estava escutando a oração. Glória seja dada ao mundo sobre ele. Como é que Deus faz? Vai orar. Ora por aquela vida. Ora. Porque assim ela pode se convencer. Que eu sou o caminho à verdade da vida. Jesus dizia assim, queridos. Eu sou o caminho à verdade da vida. Ela vai se convencer que Jesus é o caminho à verdade da vida. Ora por essa vida. E assim nós olhamos. E aquela senhora se assentava ali na cadeirinha para ouvir a oração. Mas é difícil quando a pessoa não quer ouvir a palavra. E nem a oração. Como é que fica a situação desta vida? Não quer a oração. Não quer a palavra. E como é que nós vamos fazer, queridos? O que é que nós vamos fazer, queridos? Quando a pessoa não quer a palavra, Deus não quer a oração. Jesus sofreu a rejeição. Até dos seus parentes. Pode a ser já dado ao nome do Senhor. Mas veja assim. Vamos dar continuidade àquela passagem que Jesus estava ali só como rejeição. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu aos adeus vizinhos. Esse nome. Chamou a seus dozes e começou a enviá-los. De dois. De dois a dois. E deles poder sobre os estritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho. Se não é um bordão, se não é um bordão, nem alforço, nem pão, nem dinheiro, no cinto. Mas que calçasse, sandálias, que não vestisse duas túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entradas, que caem nela, até partindo de dali. E isso é Jesus falando para os seus discípulos. Ele falando para os seus, ordenando como eles fizessem, para que fizessem aqui na terra. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem. Quando alguns vos não receberem, nem ouvirem. Saiam dali e sacudem o pó. Que esteve debaixo dos vossos pés. Veja o que Jesus disse. Na palavra dura, mas na realidade. No passado era assim. Então assim receberem vocês. Tudo bem, vocês ficam ali até vocês partirem. Mas se não receberem, até o pó. Até o pó. Daquele lugar, vocês batem no chão. Bater com os pés, a sandália, no chão ali. O pó daquele lugar, queridos. Veja como Jesus disse ali. Porque as pessoas recebem no passado. A apegação do evangelho. Rejeitavam no passado. E quando alguns vos não receberam, nem vos ouvirem. Nem vos ouvirem. Nem receberem. Nem vos ouvirem. Se não saiam dali e sacudiam o pó. Que esteve debaixo dos nossos pés. O pó que esteve debaixo dos nossos pés. Sacudem ele. Sacudem. Eu intersebio quanto a ele. Em verdade vos digo. Que haverá mais tolerância. No dia do juízo para Sodoma e Gomorra. Do que para os daquela cidade. Vóia seja dada a um dos vejos. Que palavra doura. O Senhor falou para os seus discípulos ali no passado. Ou se vocês chegarem em uma casa. Vocês se receberem. E depois vocês fiquem ali. E depois vocês podem partir. Mas se não receberem. Não ouvirem. Vocês. Vocês até o pão. Daquele lugar vocês batem no chão. Veja que Jesus estava ali dizendo também. Como eles deveriam ali pegar os anjos. Porque havia rejeição no passado. E saiam eles. Pegavam o povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo. E os curavam. E assim Deus começava ali. Através do seu filho amado. Jesus Cristo fazia-se milagres. Aqui na terra. Glória seja dada no nome do Senhor. Inclusive o ator. Servo de Deus. João Batista. Sofriu ali. Uma perseguição terrível no passado. Porque estava com a continuidade dessa passagem. E falando da morte de João Batista. Porque ele pegava ali. E denunciava o pecado no passado. E Herodes ali no passado. Estava ali com a mulher do seu irmão. Em adultério. E João Batista falava. Denunciava ali um pecado. E porque foi denunciar aquele pecado. Ele foi degolado. Quem conhece a história de João Batista. Sabe que ele foi degolado. Foi denunciar um pecado no passado. E é assim que não podemos nos calar também. Nós sabemos que existe um pecado na humanidade. Que condena o homem. Romanos 3.23. Porque diz que todos os pecados. E destituídos estão da glória de Deus. Não há o justo aqui. Na terra. Se queridos. Que possa dizer. Ah. Eu sou uma pessoa justa aqui na terra. E mereço salvação. Sem aceitar. Jesus Cristo não. Porque a missão de Jesus Cristo foi essa. Nos conceder a salvação através do seu sangue ali. Que nos purifica de todo o pecado. Quando nós assim o aceitamos aqui na terra. Então a missão de Jesus era essa. Saudar o pecador aqui na terra. A salvação do pecador aqui na terra. Nossa missão é pegar. E dizer que Jesus saiba aqui na terra. Mas João Batista sofreu oposição. É chegado aqui no rio dos céus. Ele pegava ali no rio Jordão. E Jesus estava ali chegando para ser batizado naquele rio. E João Batista estava ali com a missão. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque a missão de João Batista é anunciar. A vinda do Senhor e saudadeu Jesus Cristo. Essa terra que estava ali queridos. Porquanto dizia ali nessa passagem. Porquanto ouviu isso em Herodes. Porque o nome de Jesus se tornou anotério. E disse João. E disse. E disse João. O que batizava esses todos mortos. E por isso as maravilhas operam nele. Outros diziam. É Elias. E diziam outros. É um profeta. Ou como um dos profetas. Herodes. Porém ouvindo isso. Diz. Este é João. Que eu mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Veja o que Herodes diz. Este é o João. Que eu mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Jesus estava fazendo muitos milagres. No passado. E Herodes chegou a dizer. Será que ele não é o João? Ressuscitado. Ressuscitou dos mortos. Que eu mandei degolar. Ele chegou a dizer isso. Herodes. Eu mandei degolar. João Batista. Ele denunciava o pecado. Da humanidade no passado. Não foi diferente com Jeremias. Não foi diferente com Jesus Cristo. Não foi diferente com João Batista também. Não. Denunciava o pecado à humanidade. Para que as pessoas se arrependessem. Porque existe uma condenação. Não existe uma condenação. Aqui na terra. Por causa da desobediência. De um homem só. E do pecado à humanidade. A desobediência aconteceu no jardim do Éden. Queridos. O senhor disse ali. Não comeu-se aquela árvore. Da ciência do bem e do mal. Mas infelizmente ali. Eva foi seduzida. Aquela serpente ali. Incorporada em Satanás. Ali. Oferecendo a Eva. Aquele fulto. Daquela. Daquela árvore ali. E ela ali. Foi seduzida. Aceiteu. Ofereceu também. Ao seu marido. E ao oferecer ao seu marido. Os donos. Obedeceram a Deus. Deus disse. Daquele fulto ali. Da árvore da ciência. Do bem e do mal. Não comerais. Glória seja dada. Ao nome do Senhor. Mas é assim queridos. E assim. O pecado. Entrou na humanidade. Por causa de Adão. E Eva. É por isso que o apóstolo. Paulo fala com a propriedade. Romanos 3. 23. Que dá a semente da mulher. Mas seria um. Romanos 3. 23. Diz que todos pecaram. E ter instituídos. Estão. Da glória. De Deus. Em Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Vem dizendo ali. A solução. Que Deus. Tinha para a humanidade. Que era. Talvez do seu filho amado. Jesus Cristo. Olha. A solução existe. Depois de vocês pecarem. Existe aqui uma solução. E esta solução. Eu vou enviar esta terra. Eu vou enviar esta terra. Em Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Que dá a semente da mulher. Nasceria um. Que esmagaria a cabeça. Da semente. De satanás. Nasceria um. O Jesus Cristo. Que esmagaria a cabeça. De satanás. E existe uma solução. E esta solução. É Jesus Cristo. Que reconcilia o homem com Deus. Porque o apóstolo. O Pai reconheceu. Porque todos pecaram. E destituídos. Estão. Da glória de Deus. Então aqui na terra. Todos pecaram. Não tem uma pessoa. Aqui na terra. Que diga. Eu sou uma pessoa. Sem pecado. É mentiroso. E a palavra de Deus. Não está em vós. Como diz ali no livro de 1 João. Não está falando. Se você disser. Que não tem pecado. É mentiroso. E a palavra. E a verdade. Não está em vós. Então nós somos queridos. Redimidos. Lavados. Pelo sangue do poder. Porque o sangue de Jesus. Nos purifica. De todo pecado. A nossa justificação. Se dá. É o Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Só nele. Só nele. Nós podemos ser declarados salvos. Redimidos. Sempre queridos. No Senhor e Salvador. Jesus Cristo aqui. Nesta terra. Até chegar no reino da glória. Quando ele disse. Vem preparar lugar. Para Deus te ver. Estou já em vós também. Então ele cumpriu essa missão. E nós também. Cumprimos a nossa missão. E aceitamos. Jesus Cristo aqui na terra. A nossa missão é essa. O nosso alma é esse. Olhando para o altar. Soberano a vercação em Cristo Jesus. Então a nossa missão agora é essa. Proclamar o evangelho. Lide Jesus. Seja você mulher. Seja você homem. Seja você jovem. A nossa missão aqui na terra. Quando Jesus enviou o seu filho amado. Jesus Cristo esta terra. É porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que Deus seu filho no gênio. Para que todo aquele que nele quer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então a nossa missão. Foi como Jesus disse. Olha. Agora vocês tem uma missão aqui na terra. E qual é a missão que nós temos aqui na terra queridos? Ide pelo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que Jesus nos ordenou aqui na terra. O ordenança. É o imperativo. Ide. O ide não é o português. É o imperativo. Ide pelo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes pessoas chegam até. A achar que só os discípulos estavam com essa autorização. Não quem? Só os discípulos não. Mas todos que aceitaram a Cristo aqui na terra. Os seus seguidores. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Estão com essa missão aqui na terra. Seja você homem. Seja você mulher. Seja você jovem. A nossa missão é pegar o evangelho. Seja no nosso lar. Na nossa família. Seja ali no nosso trabalho. Onde existe oportunidade. De nós falarmos. Diz Jesus Cristo. Nós temos que abrir a nossa boca. Não existe ali. Pessoa dizendo. Ah. Eu sou amigo do evangelho. Mas no céu não entra amigo do evangelho. Não querido. Lá no céu só entra. Lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Aí eu conheço uma pessoa. Que é a evangelha. Que é muito boazinha. É muito boazinha comigo. Mas ela pega o evangelho para você. Ela fala o que Deus condena para você. Querido. Ela fala. Se você estiver aí. Aí. No Espiritismo. E está ali. Quando Deus ali condena. E é Deus 9 e 7. O ordenador morreu a sua vez. E no Espiritismo. Pega ali a reencarnação. E a palavra do Senhor condena. Ela pegou isso para você. Ela disse que isso aí. Deus condena. Ela falou. Não existe aí. Pessoa dizendo. Eu sou amigo do evangelho. Mas no céu. Só entra lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Ou você aceita Jesus Cristo aqui na terra. E é declarado salvo. Todo o Senhor é salvador. Jesus. Para morar no céu de glória. Ou que ele não existe aí. Amigo do evangelho. Ou eu sou amigo do evangelho. Ou eu sou amigo do evangelho. Ou eu vou morar no céu de glória. Não, queridos. Você só mora no céu. Sem glória. Se você aceitar. Jesus Cristo. Não adianta a pessoa declarar. Que eu sou amigo do evangelho. Tem pessoas amigas aí do evangelho. Mas você pergunta. Essa pessoa. Que é amiga sua. Se essa pessoa falou para você. Do que Deus condena aqui na terra. Seja idolatria. Adorar Deus aqui. Feito por mãos humanos. Seja inútil. Uma efeitiçaria. Zé. Adorando a ele. Não aceitando Jesus Cristo. Como Messias. E aceitando a ele. Uma inverdade. Dizendo a ele. Que Jesus Cristo é um espírito evoluído. E todas as pessoas estão se aperfeiçoando. Até Satanás. Como diz aí. No espírito. Está se aperfeiçoando. Até se tornar uma pessoa perfeita. Meu Deus. Que situação. Nós vemos aí. Nessas heresias. Nessas seitas diabólicas. Que tem se espalhado aqui na face da terra. São coisas terríveis. Que essas seitas têm ensinado aqui na terra. O evangelho. É regra de fé. É regra de fé e prática. E na palavra de Deus. Nós podemos encontrar a verdade. O Senhor. Se eu ouço uma palavra. No livro de Apocalipse. Vem dizendo. Se alguém apresentar ou tirar. Queridos. Do livro da escritura sagrada. Se tirar alguma coisa. Ou apresentar. Ah queridos. As pessoas decaíam sobre a pessoa. As do mal. As maldições. Deste livro. Então nós não podemos acrescentar. Nem tirar. Nada aqui. Do livro. Da vida sagrada. E acrescentar. Ou tirar. Nada. E tem pessoas até que diz. Ah. Tem o terceiro evangelho. Tá vendo. Tem o evangelho segundo aí. O espiritismo. E as pessoas começam a acreditar. E até me diz. Diz Satanás aqui na terra. Não existe aquele terceiro evangelho mal. Só existe o evangelho que eu sou eu. E o salvador Jesus Cristo. Me deixou aqui na terra. Que é a palavra de Deus. Inspirada. Pelo Espírito Santo de Deus. 66 livros. Eu não posso apresentar. Nem tirar nada do que foi. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Homem de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E escrever esses livros. Queridos. Mas vocês podem dizer. Ah querido. Eu posso questionar. Pode questionar. Mas se você começar a ler a palavra do Senhor. Não é só simplesmente ler. Porque tem muitas pessoas que leem a palavra de Deus. Do Gênesis e Apocalipse. De ler de trás pra frente. De trás pra frente. Mas não aceita. Não é uma regra de fé e prática na sua vida. Simplesmente ler. Como a letra é a lei. Como a letra. Como se fosse um livro qualquer. Sem importância. Não. A Bíblia sagrada é poder de Deus. Para a salvação daquele que crie. Porque o evangelho é poder de Deus. As palavras do Senhor. No evangelho. Tem poder. Para nos convencer. Nos converter. Para o evangelho. Para o Senhor. A palavra do Senhor. Tem esse poder de convencimento também. O Espírito Santo de Deus. Que nos convence do pecado. Da justiça e dos juízos. Mas o Senhor nos deixou o evangelho. A palavra de Deus. As boas novas. E será assim. Quantas vidas. Precisam se converteram aqui na terra. Por simplesmente lerem a palavra de Deus. Estão lendo a palavra de Deus. Estão dando perto a palavra do Senhor. É simplesmente ler. Sem obedecer a Deus. Eu posso ler a palavra. De Jesus a Pé-Pá-Límpio. Sem obedecer. E que adiantou. Eu leio. Mas não obedeço. Eu leio. Mas não pratico. Porque a Bíblia sagrada é regra de fé e prática. Eu não posso simplesmente ler e dizer que sei. Que conheço a palavra de Deus. Não. Você pode ler. Mas você pode não entender. Não entender. Porque o discernimento espiritual. É nossa vida. Da palavra de Deus. Acontece quando nós. Temos uma comunhão com Deus. Do seu centro Espírito aqui na terra. Nós passamos a ter um discernimento espiritual. Da palavra de Deus. Não é simplesmente ler. Aí eu vou ler. E eu vou entender. Eu vou compreender. E simplesmente eu vou saber. O significado da palavra de Deus. E simplesmente eu leio. Mas não obedecer. Não obedecer. Porque a palavra do Senhor regra de fé e prática. Não obedecer, queridos. Fica difícil. Então se você não entende. Não compreende o Evangelho. Você peça a orientação do centro de Deus aqui na terra. Que tem assim. Na direção de Deus. Né. Ele vai ali explicar. Porque com o discernimento espiritual. Fica mais fácil. Nós entendemos a palavra do Senhor. Seu discernimento espiritual. Só uma letra ali. Que nós podemos até ler. Mas não entender. Não compreender. Ah. Que Deus amou o mundo de tal maneira. João. 3. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus sofreu no gênito. Para que todo aquele que não mereça mais ter a vida eterna. Mas o que é que significa isso, irmãos? O que é que significa Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a criatura aqui. Ao mundo inteiro. Ele enviou o seu Filho amado. O Jesus Cristo. Para nos conceder. A vida eterna, queridos. E o que é a vida eterna, queridos? Aí muitas vezes. Que eu sou muito entendo. Não compreendo o que é a vida eterna. Vida eterna. Quer dizer. Quando nós aceitamos a Cristo aqui na terra. E quando aceitamos a Cristo aqui na terra. Nós vamos morar no céu de glória. E lá é vida eterna. Vida eterna, queridos. Lá no céu de glória. Vida eterna, queridos. E aqui nós temos uma vida limitada. Vida limitada. Passagem no nosso corpo. Existe a vida eterna na glória.